E aí pessoal, beleza? Aqui quem fala com vocês é o Anderson Pessoal, eu tô aqui com um vídeo pra falar pra vocês a respeito sobre o novo patch de segurança que a Motorola tá liberando aí para o Moto G6 Plus, tá? Então já deixa já o seu like, já se inscreve no canal, compartilha esse vídeo com seus amigos Que isso vai tá nos ajudando bastante aí, tá certo? Bom pessoal, nosso parceiro Adriano aqui, ele mandou pra gente aqui no Moto G6 Plus dele Que chegou aí um patch de segurança de 1º de novembro de 2019, tá? Já tá sendo atualizado pro patch de novembro, tá pessoal? Aí o Moto G6 Plus, tá? Eu não sei se o Moto G6 e o Play recebeu já esse update, tá? Comente aqui abaixo, tá pessoal? Se o seu recebeu, o seu G6 normal ou o Play E também comente aqui abaixo se o seu Moto G6 Plus recebeu essa atualização aí, tá? Lembrando que pra você receber em tempo real essa atualização aí, de acordo com esse vídeo que eu tô gravando agora O seu tem que ser ZTO, tá? Não pode ser vinculado com operadora, tá pessoal? Vinculado com a operadora é quando você compra na loja das operadoras, como da loja da TIM, Claro, Vivo, né? E aí vai vir vinculado e vai tá demorando aí pra tá recebendo aí um pouco a mais aí a atualização, tá? Se o seu for ZTO, é só vocês irem lá e configurar e verificar a atualização que vai tá chegando esse patch de novembro aí, fechou? Deixa seu like, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo com seus amigos Comente aqui abaixo se você atualizou o seu G6 Plus E é isso aí galera, um grande abraço Valeu! E aí E aí E aí E aí E aí